Todos os anos, às vésperas da Folha de Momo, muita gente corre contra o tempo para tentar perder aqueles quilinhos extras e arrasar na tão esperada festa popular. Mas não dá para fazer milagre. Querer ficar em forma em menos de um mês não dá, né? É muito pouco tempo, dependendo. Se a pessoa pega em janeiro, fevereiro, logo carnaval, né? O ideal é que as pessoas tenham a prática esportiva durante o ano inteiro, né? Para que você tenha saúde, você adquira capacidade física e outras qualidades que o exercício físico dá à pessoa. Mas calma aí, sempre tem um jeitinho. Com acompanhamento profissional e treinos aeróbicos, dá para ver os números descendo na balança. Mas nada de querer fazer dieta por conta própria e perder todo o líquido do corpo na academia. O que eu indicaria ainda é pensar na forma adequada. Procurar um profissional da área para fazer os seus treinamentos, avaliar, ter avaliação física e não pensar só no período festivo, que a pessoa tenha realmente uma prática desportiva constante para a sua saúde, para a saúde mental, física, para que você fique bem o ano inteiro. O ideal é praticar atividades físicas todos os dias, fazer disso um hábito. Olha aí a Dina. Ela malha há 17 anos. Você acha que ela está preocupada com a forma? Não mesmo. Vai colocar um shortinho, uma blusinha colada e vai fazer sucesso por onde passar durante a folia. Mas a intenção nem é essa. A saúde sempre foi o foco dela. Eu engravidei. Depois da minha primeira gravidez, eu quis malhar, voltar ao corpo normal. Porque eu tinha aumentado muito o peso. Aí gostei e estou há 17 anos. Depois disso, é bom você repensar estes impulsos. Essa vontade de cuidar do corpo deve ser permanente e não acabar como um amor de carnaval. E já que resolveu entrar na academia, fica logo por aí. Quem sabe no próximo ano a forma vai estar ideal para a folia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho